E neste domingo aconteceram as convenções dos partidos Unidade Popular e MDB. A convenção que oficializou as candidaturas de Geraldo Júnior pelo MDB à Prefeitura de Salvador e de Fábia Reis, a vice-prefeita, aconteceu na Arena Fontenova e reuniu autoridades, políticos e apoiadores. Geraldo Júnior subiu ao palco de mãos dadas com o governador Jerônimo Rodrigues e também com a candidata a vice, Fábia Reis. Em um telão foi exibida uma mensagem do senador Ângelo Coronel e um áudio de apoio do presidente Lula. Discursaram no palco Lúcio Vieira Lima, presidente do MDB, e os senadores Otto Alencar e Jacques Wagner. Eu acho que este chamamento foi atendido pela base de sustentação do governo, por aqueles que caminham conosco, e portanto eu acho que é um bom começo. O Geraldo Júnior está preparado e ele tem ao lado dele uma mulher, a Fábia Reis, que é muito preparada, muito determinada, que vai ajudar bastante nessa aliança que eles fizeram para entrar nessa área e dar solução nessa área. Depois foi a vez do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Uma só criança, fora da escola ou fora da igreja? Geraldo Júnior é solteropolitano e tem 55 anos. É advogado e radialista. Foi eleito vice-governador da Bahia em 2022, ao lado de Jerônimo Rodrigues, o PT. Aqui tem um simbolismo da democracia, da mudança. Salvador quer, Salvador dá para ser diferente, numa política de inclusão, de mobilidade, numa política de participação e numa política inclusiva, da participação e distribuição da renda para todas as pessoas. E é isso que nós vamos querer. Nós queremos um Salvador que pode mais, um Salvador que possa chegar em cada pego, em cada rua, em cada avenida, em cada campo dessa cidade. Uma cidade muito especial, rica, morte e bonita. Fábia Reis é natural de Itamaraju, no extremo subaiano, administradora e doutora em ciências sociais. Foi titular da CEPROM e a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Fortalecer o organismo da Secretaria de Mulheres Municipal, para que a gente possa pensar ações transversais. Porque sobre a vida de nós, mulheres, elas perpassam em todas, na saúde, na atenção básica e, sobretudo, a denúncia das mulheres que levam dias e dias para poderem fazer um preventivo. Então, essa é uma prioridade que Geraldo já assumiu como compromisso. Eu, junto com ele, apresentado e construído Salvador por essas mulheres. Dez partidos formam a coligação Salvador para toda gente, que terá cerca de 350 candidatos à Câmara Municipal. Também no domingo, Esilane Paixão, do Partido Unidade Popular, oficializou a candidatura à Prefeitura de Salvador. A convenção aconteceu na Casa Preta Zerafina, no Santo Antônio Além do Carmo, e reuniu apoiadores. Esilane, de 31 anos, é militante dos movimentos estudantil e popular. Giovana Ferreira compõe a chapa como candidata à vice-prefeita. O nosso programa, porque ele está sendo construído por diversas mãos, né? E a gente tem propostas para a cidade de Salvador e, principalmente, apresentar um programa popular que inclui o povo no centro. Porque, na nossa avaliação, o maior problema hoje dessas chagas que a gente tem na nossa cidade é que o povo não é consultado para poder, de fato, resolver os problemas de Salvador. E a vontade política tem que estar acima dos interesses do capital. Incluir o povo no processo de construção, de convencimento, de mostrar que a gente pode mudar uma realidade, que a gente precisa estar em todos esses momentos de mudança, inclusive ocupando a Câmara Municipal, ocupando a Prefeitura, é fundamental. Porque, no final das contas, a gente que passa por toda essa situação.